Olá a todos, aqui é a Cláudia Souza. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, vamos falar sobre uma questão que tem gerado muita indignação e revolta no país, a discrepância entre os aumentos salariais concedidos aos trabalhadores e aos parlamentares brasileiros. Como já foi divulgado pela imprensa, enquanto o salário mínimo do trabalhador sofreu um modesto aumento de 2,8%, os parlamentares foram agraciados com aumentos salariais estratosféricos de até 50%. Isso é um sinal claro de que nossos representantes eleitos estão mais preocupados com seus próprios interesses do que com os interesses do povo brasileiro. Portanto, convido vocês a assistirem a este vídeo para entender melhor essa questão e refletir sobre como podemos exigir que nossos parlamentares sejam mais responsáveis e comprometidos com a justiça social e a igualdade de oportunidades. Vamos lá! O ano de 2023 mal começou e já podemos observar um grande descompasso entre os reajustes salariais concedidos aos trabalhadores e aos destinados aos parlamentares brasileiros. Enquanto o salário mínimo do trabalhador sofreu um modesto aumento real de 2,8%, os políticos e ministros foram agraciados com aumentos salariais estratosféricos de 37% a 50%. Esta discrepância é profundamente preocupante, pois demonstra uma total falta de conexão entre os parlamentares e a realidade da grande maioria dos brasileiros. Enquanto milhões de trabalhadores lutam para sobreviver com recursos insuficientes para suprir suas necessidades básicas, os parlamentares se dão o luxo de conceder a si próprios reajustes astronômicos. É inaceitável que aqueles que deveriam estar trabalhando em prol do interesse público estejam agindo em seu próprio benefício, ignorando completamente as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores e suas famílias. Além disso, é importante destacar que o aumento salarial dos parlamentares ocorre em um momento em que o país enfrenta sérios desafios da pós-pandemia e a alta taxa de desemprego. O novo governo Lula aumentou a máquina pública com 37 ministérios, onerando os caixas em mais de R$ 2 bilhões. É hora de exigir que nossos parlamentares sejam responsáveis e se preocupem com a justiça social e a igualdade de oportunidades. Afinal, o Brasil não pode ser governado por aqueles que não têm a menor noção das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores. Os gastos públicos no Brasil têm sido motivo de preocupação para muitos cidadãos. Afinal, é sabido que a maior parte dos impostos arrecadados acaba sendo utilizada de forma ineficiente pelo governo, com desperdício e corrupção. Além disso, muitas vezes os gastos públicos são direcionados para áreas que não são prioritárias para a população, como os salários elevados de políticos e autoridades. Recentemente, foi aprovado um aumento na remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, do Defensor Público da União, DPU, e de mais defensores públicos e do Procurador-Geral da República, PGR. Essa medida gerou muita polêmica, já que muitos brasileiros estão sofrendo com a falta de recursos para serviços básicos, como saúde, educação e segurança pública. O aumento de salário para os ministros do STF também acaba sendo um exemplo para outros cargos públicos, que passam a exigir reajustes salariais, gerando ainda mais gastos para o governo. Além disso, muitos projetos e obras públicas são abandonados ou mal executados, gerando prejuízo para a população e desperdício de dinheiro público. Isso sem falar nos casos de corrupção, que desviam recursos que deveriam ser investidos em benefício da população. É necessário que o governo tome medidas para reduzir os gastos públicos e garantir que o dinheiro arrecadado seja utilizado de forma eficiente e responsável. É preciso priorizar áreas como saúde, educação e segurança, que são fundamentais para a qualidade de vida da população. Além disso, é preciso combater a corrupção e garantir a transparência na gestão dos recursos públicos. Enquanto os gastos públicos continuarem sendo utilizados de forma ineficiente, a população brasileira continuará sofrendo com a falta de serviços básicos e a baixa qualidade de vida. É hora de repensar as prioridades do governo e trabalhar por um país mais justo e equilibrado. Além disso, é importante que a população se conscientize da importância de fiscalizar os gastos públicos e cobrar transparência e eficiência na gestão dos recursos. É preciso que a sociedade participe ativamente do controle social, acompanhando as decisões do governo e denunciando possíveis irregularidades. Outro ponto que merece destaque é a necessidade de uma reforma fiscal que permita uma redistribuição mais justa dos recursos arrecadados. Atualmente, a carga tributária no Brasil é muito elevada, sobretudo para os mais pobres, que acabam pagando proporcionalmente mais impostos do que os mais ricos. É preciso repensar o sistema tributário de forma a garantir uma maior progressividade e justiça fiscal. Por fim, é importante ressaltar que a crítica aos gastos públicos não significa uma defesa do Estado mínimo ou da ausência de investimentos públicos. Ao contrário, é fundamental que o Estado invista em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país e para a melhoria da qualidade de vida da população. No entanto, esses investimentos devem ser feitos de forma planejada, responsável e eficiente, garantindo que os recursos sejam aplicados da melhor forma possível. Desde o início do ano, os parlamentares tiveram seus salários atualizados para R$ 39.293,32. E, a partir de 1º de abril, os vencimentos serão de R$ 41.650,92. Depois disso, os salários serão reajustados anualmente, R$ 44.008,52 em 2024 e R$ 46.366,19 em 2025. De acordo com os cálculos da proposta, no ano que vem a recomposição para a Câmara custará R$ 86 milhões, para o Senado R$ 14,3 milhões e para o Poder Executivo R$ 7,1 milhões. No caso dos ministros do STF, o subsídio atual passará para R$ 41.650,92 a partir de 1º de abril de 2023. Em 2024 e 2025, os salários serão revistos para R$ 44.008,52 e R$ 46.366,19, respectivamente. Segundo o Supremo, o impacto orçamentário para 2023 é de R$ 910,3 mil em relação aos ministros e de R$ 255,38 milhões em relação aos demais membros do Poder Judiciário da União, pois o salário é referência para outros ministros de tribunais superiores, juízes federais e magistrados. O salário do Procurador-Geral da República em 2023 também será reajustado para R$ 41.650,92 e aplicado a partir de 1º de abril. Nos anos seguintes, a recomposição seguirá os moldes definidos para Executivo, Legislativo e Judiciário. A estimativa feita pelo Ministério Público da União, MPU, com os novos gastos para 2023 são de R$ 35,3 mil em relação ao Procurador-Geral da República e de R$ 105,84 milhões em relação aos demais membros do órgão, visto que o subsídio do PGR é referência para os outros níveis da carreira. O Defensor Público-Geral Federal também receberá reajustes a partir do ano que vem. O salário será de R$ 35.423,58 em 2023, de R$ 36.529,16 em 2024 e de R$ 37.628,65 em 2025. Ainda serão concedidos reajustes a outros membros da Defensoria Pública da União. O Subdefensor Público-Geral Federal, o Corregedor-Geral e os membros da categoria especial da DPU ganharão 95% do valor recebido pelo Defensor Público-Geral Federal. Funcionários públicos do Congresso também receberão aumento. Tanto na Câmara quanto no Senado, a recomposição será parcelada. Os servidores terão aumentos de 6% em 2023, de 6% em 2024 e de 6,13% em 2025. O impacto orçamentário previsto é de R$ 275,7 milhões na Câmara e de R$ 180,9 milhões no Senado. Os mesmos percentuais de recomposição serão aplicados aos servidores do Judiciário, do Tribunal de Contas da União, da Defensoria Pública da União, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público da União. O reajuste mais caro será o dos funcionários do Judiciário, que é estimado em R$ 1,7 bilhão para o ano que vem. Para os do TCU, o impacto será de R$ 88,1 milhões. Para os da DPU, de R$ 16,3 milhões. E para os do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público, de R$ 212,9 milhões. Enquanto isso, em 2023, o salário mínimo passou de R$ 1.212 para R$ 1.302, um aumento de R$ 90 em relação ao valor do ano passado. Salários, auxílios e benefícios, R$ 170 mil mensal por deputado. A soma de toda a verba que os parlamentares efetivamente recebem inclui salário mensal, auxílio-moradia e direito ao ressarcimento integral de suas despesas com saúde, benefício que é estendido ao cônjuge e dependentes com até 21 anos de idade. Eles também têm direito à cota para o exercício da atividade parlamentar, que cobre passagens aéreas, hospedagem, combustível e outras despesas, além de verba para contratação de pessoal. Esses valores mensais se discriminam da seguinte maneira. Salário, R$ 33.763. Verba de gabinete, em torno de R$ 100 mil. Auxílio-moradia para parlamentares que não ocupam apartamento funcional em Brasília, em torno de R$ 4.200. O reembolso de despesas médico-hospitalares e a cota para exercício de atividade parlamentar, variáveis, não entram nessa conta. A distância do estado do deputado em relação à Brasília é um fator que altera a cota de exercício de atividade parlamentar, considerando a diferença de valor das passagens aéreas. O deputado do Distrito Federal é o que recebe a menor cota, cerca de R$ 30 mil. Com isso, ele ganha cerca de R$ 170 mil por mês, contando salário e demais benefícios. Espero que este vídeo tenha sido entendido por vocês, dada a importância de se discutir o excesso de gastos públicos e como isso pode afetar a vida de todos os brasileiros. É fundamental que a sociedade esteja sempre atenta e participativa na fiscalização dos recursos públicos, cobrando transparência e eficiência na gestão. Lembre-se, um país mais justo e próspero só será construído com uma gestão responsável e consciente dos recursos públicos. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para ser avisado sobre um vídeo novo. Deixe o seu comentário para ajudar a distribuir esse conteúdo. O que você achou do aumento do salário dos políticos em relação ao aumento do salário mínimo? Gratidão pela sua audiência e até breve!